agora vamos colocar o concreto no fundo no fundo dos buracos onde nós vamos ficar depois dos esteios agora aqui é só dar uma acertadinha não dá pra ver bem é perfeito, aí quando você for colocar os esteios não corre de ficar de baixar vai em cima do concreto e depois vamos concretar também, não vai ser entupido com terra, com concreto beleza? então até o nosso próximo vídeo que nós vamos dar continuidade